Hora de Estofaria Venturini aqui no Feminíssima e hoje nós estamos sentadas aqui nesse estofado Tiffany, Tiffany não, Fendi, né? Fendi. Maravilhoso, que foi todo ele reformado pela estofaria, não é, Joyce? Todo ele reformado pela loja. A gente arrumou as persintas, trocamos a espuma, a fibra de silicone, botamos mais espuma nos braços. Não, o conforto é um absurdo, né? É. E ele vem assim no estado de novo, como se estivesse vindo da loja, não é, Joyce? Melhor ainda do que a loja, né? Não, e assim, ó, Joyce, eu acho que é muito bom a gente deixar claro que tem muita gente que fala, ah, não, mas não vale a pena porque eu encontro um estofado na loja tal, quase pelo preço de forrar, e não é bem assim, porque o que tu encontra dura? Não vai durar tanto quanto o teu sofá, porque se a madeira do teu sofá for boa, tu tem sofá pro resto da vida. Tranquilo, né? E assim, ó, gente, a gente sabe que estofador tem que ser, assim, ó, bem recomendado, e aqui quem tá recomendando sou eu, porque eu, além de cliente da estofaria Venturini, também, a Joyce também é minha cliente, e a gente já grava há quantos anos, Joyce? Acho que há uns oito anos, né? Há muito tempo, e a gente só ouve e fala coisas boas da estofaria Venturini, porque eles, além de fazerem um trabalho, assim, maravilhoso, eles são atenciosos, eles têm tudo que tu precisa, tu chega lá, tem o tecido, tem o couro, e o que a gente inventar, vocês fazem, né, Joyce? Eu acho engraçado que a gente diz, Joyce, eu quero isso, é possível? Ela diz, é, e depois os guris que se virem, né? Os guris que se virem, é. Então, assim, ó, gente, estofaria Venturini atende pra todo o Rio Grande do Sul, também tem loja no litoral, na Avenida Paraguaçu, em Capão da Canoa, e aqui em Porto Alegre, na Miguel Tostes.